A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Vai em moto, ok? Vai em moto, ok? Vai em moto A moto é essa Por favor Ok 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 Vai! Vou tirar essapiece E até cada cara Vamos, aqui Vai em moto Vai em moto Anyão É gua Sraga Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!